Cara, então, vamos começar com um papo light aqui. Pô, tá calor, né? Esquentou pra caramba, né? Esquentou pra caramba. Puta merda. Qual que vai? Vou começar descontraído, então, tá? Vou começar com a piada. Por que não existe flor preta? Porque o Borabiu não tá aqui. Caralho. Porra, tu viu essa porra que esse cara meteu uma piada sinistrona lá no Inteligente? Gente, tu não viu, não? Não, não. Basicamente, o Vilela convidou o Bill, do Borabiu. E aí ele chegou lá no final do programa, irmão. Na hora do 10. Eu achei até que ele tava durante o programa, não. Ele só entrou pra fazer isso. Não, não, não. Ele tava lá. Ele participou do programa. Ah, tá. Mas a piada veio só no final. Na hora do 10. Sim, sim. Na hora do 10. Ele meteu uma piada racistaça, tá ligado? Que gerava uma cara de cu, assim. O amendoim constrangido é sensacional. Nossa. O amendoim constrangido não tem preço. Cara, olha essa mesa. Tava o Vilela, uma advogata, o amendoim e o Bill. Tá ligado? Aí o Bill, pra coroar aquela porra, ainda meteu essa, cara. Assim, com clima de... Acho que eles até cortaram. Acho que o Vilela me falou que... Não, ele... Acho que ele não. Mas é que aí já... É, aí a internet já pegou e já foi pra todo lado e já era, tá ligado? Esquece. Nossa, cara. Mas o pessoal vai se surpreender. Não vai sair. Eu postei o link escrito, venha ver o nascimento de um cancelamento. Pra ver o parto hoje aqui. Será que? Será que? Cara, e como é que... Vamos lá, vamos lá. Obrigado.